Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E aqui a notícia não para, como todos já sabem. E você que ainda não me conhece, eu sou Washington Lisboa. Já vai deixando seu like, galerinha. E olha só, mais uma de Zezé de Camargo. É, olha aí, Zezé de Camargo revela a drama da vida pessoal e notícia abala os seus fãs. Vejam só, galerinha. Em texto, cantor fala sobre drama que pode atrapalhar sua vida pessoal e profissional. A notícia é fresquinha. Sem dúvidas, dinheiro e fama podem trazer uma série de benefícios e facilidades para a vida de uma pessoa. Porém, quando a fama atinge certos livres, pequenos problemas podem tomar grandes proporções e atrapalhar a vida de uma pessoa. Olha só, quem sabe bem como é isso é o cantor e compositor Zezé de Camargo. Frequentemente, estampado em manchetes de sites e jornais, o cantor tem uma vida agitada ao lado de sua ex e da sua atual esposa. Porém, esse parece ser o fato que menos incomoda o cantor. Em texto divulgado na internet, ele revela sentimentos que cercam sua vida de fama e dinheiro. Muitos fãs ficaram consternados com o texto que surpreendeu internautas na tarde de ontem. Em meio a uma agitada vida de shows e escândalos pessoais, o cantor, através de um texto, revelou aos fãs um sentimento de solidão e infelicidade que o cerca. Olha aí, pessoal! Em uma das passagens do texto, ele diz que as palavras fama e riqueza não são sinônimos de felicidade. É! Ele ainda diz que aquele era mais um dia em que acordava e não sabia sequer onde está. E que sua mente, de início, fica confusa, segundo ele, em meio a várias viagens e shows que fez pelo Brasil afora. Em sua carreira, ele não sabe mais por quais caminhos passou. Porém, ele parece aceitar a vida que leva e a define como uma mistura de mito e solidão. Olha aí, pessoal! Será que o Zezé de Camargo está vivendo algo psicótico? Será que tantas notícias negativas e problemas pessoais podem estar afetando a sua mente? Olha só, galerinha! Isso é mais sério do que o que a gente pode imaginar. O cantor diz sentir falta da companhia humana e que, muitas vezes, o violão e as canções não suprem sua carência. Abre aspas. Ele faz uma comparação entre o palco e a vida no seu quarto. Ele diz que nos shows há uma multidão. No quarto, ninguém. Olha aí, pessoal! Será que também foi uma indireta para a Graciele Lacerda, que já está rodeada de escândalos e indiretas para sua ex, Ilú? Olha aí, pessoal! Deixa sua opinião! Mas vamos seguindo com a notícia. Mesmo com esse dilema, Zezé se diz agradecido pelo que é e pelo que conquistou ao longo de sua carreira e atribui todo o seu sucesso aos fãs. Por esse motivo, ele se diz totalmente submisso aos fãs. Finalizando as mensagens, ele revela que, independentemente do que aconteça, ele será sempre um ser apaixonado e louco pela vida. Olha aí, galerinha! No seu Instagram, os fãs ficaram tristes pela declaração do cantor. Alguns lhe enviaram mensagens de solidariedade. Abre aspas. Força, Zezé! A vida é feita de altos e baixos. E você é abençoado por Deus! Fecha aspas. Comentou um fã dando aquela forcinha. E aquela moral! Olha aí, galerinha! O que vocês acharam sobre isso? Se você curtiu, já vai deixando seu like. Se inscreve em nosso canal, pessoal. Não perca mais tempo. O meu nome é Washington Lisboa. E essa foi mais uma notícia bombástica de Zezé de Camargo. Mais informações na descrição do vídeo aqui embaixo. Juntamente com nossas redes sociais. Se inscrevam nelas! Um grande beijo e um forte abraço. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau, tchau!